Como fazer carvão de raiz e ganhar muito dinheiro com isso? Neste vídeo, eu vou apresentar para você 7 dicas surpreendentes que fazem fazer a diferença para você que produz carvão de raiz, ou ditou, ou pretende produzir. E a última dica, tá? Da sétima, é a dica de ouro. Ok? Então fica até o final do vídeo, que esse vídeo está incrível. Se você gosta do tema carvão vegetal, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa a sinetinha e roda a vinheta que a gente já vai começar o nosso vídeo. Aqui é o professor Daniel Barcelos. Sejam muito bem-vindos. Autor dos treinamentos online, Fórmula da Carvoria Perfeita e Academia do Carvão. E neste vídeo, eu vou falar deste tema incrível, que é carvão de toco de raiz. Vou compartilhar a minha tela e vamos discorrer sobre assunto que está realmente incrível. Vamos lá, gente. Como que nós podemos fazer carvão de raiz e realmente fazer a diferença no mercado e ganhar dinheiro com isso. Primeira coisa, gente, para a gente... Antes de eu falar as dicas para você, eu vou apresentar o que é raiz, quais são as vantagens e desafios. Vocês vão conhecer esse material. Por isso que eu estou compartilhando a minha tela, para que vocês tenham uma visão macro de como realmente vocês vão fazer a diferença neste mercado de produção de carvão. E é um produto que tem sobrado muito. Nós temos muitos plantios velhos de florestas plantadas no Brasil em que está se retirando as raízes e você pode ganhar dinheiro com esse produto. Veja aqui um exemplo de uma área sendo destocada de raízes. Veja o volume de material que é retirado sob o solo, ou seja, abaixo da terra. É uma grande quantidade de material. E se você simplesmente colocar fogo nisso, você está jogando literalmente dinheiro fora. Eu quero que vocês vejam, inclusive, a forma, o jeito que nós vamos transcorrer de como que nós vamos preparar esse material para produzir carvão vegetal. Deixa eu apresentar uma outra foto para você. Olha uma outra foto aqui de estoca de raízes de eucalipto. Você vê alguns eucaliptos plantados e algumas raízes que foram retiradas. Olha como é que é um material bastante heterogêneo, né? Diferente de um fúgio. Mas é um material que tem certas características que são muito interessantes para a produção de carvão vegetal. E você vai aprender aqui ao longo deste vídeo, além das dicas para você fazer carvão nisso aqui. Olha um outro exemplo também de uma raiz cortada ali abaixo, na parte do toque, toda a raiz saindo ali sobre o solo. Muito interessante você ver que tem uma massa maior central e algumas peças laterais. Então, prestem atenção nessas fotos que eu estou lhe mostrando para que a gente possa entender o que é uma raiz. Nós vamos avançar um pouquinho sobre isso. Olha um outro exemplo de outro tipo de raiz, de outros países. Mas vocês percebem que ela tem certas características e certas formas que elas tendem a ter um padrão. Às vezes umas mais grossas, outras mais finas. Mas existe uma padronização neste tipo de material. Existe uma heterogeneidade e também uma característica própria. Gente, mas o que é a raiz? A raiz, gente, para quem estudou agronomia, engenharia florestal, sabe que a raiz é um material muito parecido com a madeira, mas existe diferença. A estrutura típica da raiz é essa que vocês estão vendo na foto. Então, quem estudou a anatomia vegetal, estudou a anatomia das raízes e conhece bem essa imagem. Então, tem uma região ali central, eu tenho uma região suberosa, uma região com pelos, que toda raiz costuma ter alguns pelos. Eu tenho uma parte que penetra, então ela começa grossa e vai afinando, assim como a parte superior da árvore. Só que isso acontece de uma forma mais brusca e com certas características que mudam um pouquinho a composição deste material. Observem aqui também que existe um tipo de raiz que é mais complicado de fazer carvão, que são o que a gente chama de raízes adventícias, tá? Vocês estão vendo aí a raiz de um coqueiro, uma raiz da palmeira. Dá para fazer carvão desse material? Claro que dá. Mas, geralmente, é um material muito leve, não dá um carvão de qualidade adequada. E você tem uma outra raiz do lado direito, aí que vocês estão vendo aqui abaixo, que é um corte aí no solo, em que você vê toda a estrutura. Você vê que é muito parecida com o caule, né? Olha o caule para cima e olha a raiz para baixo. Então, o material mais robusto, tem que ser mais grosso ali na superfície do solo e ele vai afunilando à medida que entra sobre o solo. Então, este material, principalmente, em plantios aqui no Brasil, nós temos muitos plantios de eucalipto, tá? Que está lá no segundo, terceiro corte, que esse material está sendo retirado. E ele pode ser utilizado para fazer carvão vegetal. Ou seja, o que vocês estão vendo aí pode ser uma mina de ouro para vocês. Bom, gente, com relação agora, quanto que de madeira eu tenho dentro da raiz? Logicamente que isso depende da espécie, depende do clone, depende do solo, depende da produção local em si. Geralmente, isso varia. Existe uma variação, tem muitos estudos científicos, mas você vai ter aí, para um primeiro corte de eucalipto, estava no exemplo de eucalipto, porque eu puxei muitos trabalhos científicos sobre isso, você vai ter de 15% a 20% de material de biomassa debaixo do solo no primeiro corte de eucalipto. Então, se sua floresta lá deu 300 metros cúbicos, você vai ter aí de 15% a 20% desse material debaixo do solo. Quando vai para o segundo corte, para o terceiro corte, essa quantidade de material de biomassa, ela tende a aumentar, porque as raízes continuam crescendo. Então, você dá o corte, vem a talhadinha, vem o segundo broto, o terceiro broto, e você tem, então, um volume maior de material sobre o solo, debaixo do solo. Mas, o que acontece, gente? Eu não posso afirmar com certeza. Existem muitas variáveis e cada caso é um caso. O que eu estou puxando aí são alguns estudos científicos que trazem estes valores de avaliação de biomassa. Então, como é que eu vou saber, Daniel? Vai lá, pega uma escavadeira, pega uma máquina para escavar e retira o material, corta ele e mede. É a melhor forma de saber quanto de madeira você tem sobre o solo. Entra no meio do talhão, entra com a máquina, faz a escavação e faz por amostrade, arranca lá 4, 5, 10 árvores, traça ela e vê qual é o volume que dá por árvores. E você multiplica pelo número de árvores que tem no seu talhão ou por hectare, para que você tenha a quantidade de matéria-prima debaixo do solo, que você poderá ganhar dinheiro com isso. Vamos seguir aqui adiante, gente. E o carvão de raiz é bom, gente? Fantástico, tá? O carvão de raiz, ele é muito bom. Ele tem uma densidade muito grande. A raiz, ela tende a ser mais pesada do que a madeira na sua superfície. Então, ele tem um peso muito bom, tá? Ele pode ter, às vezes, alguma coisa a mais de composição mineral, de alguns minerais, mas não vou entrar nesse detalhe agora que pode influenciar para alguns usos específicos. Mas, para o grande mercado consumidor, é um carvão de excelente qualidade. Só que ele tem uma forma diferente. Olha aí na imagem que vocês estão vendo. Eu tenho um carvão de raiz acima e eu tenho um carvão de madeira abaixo. Geralmente, o carvão de madeira vai ser um carvão como... Deixa eu trazer a câmera aqui para mim. Como esse, né? Ele tem com brilho, tem a forma da madeira. Esse aqui também tem a forma da madeira. Já o carvão de raiz, gente, vai ser um carvão menor, mais quebradiço, entendeu? Vai ter formas mais não homogêneas. Geralmente, vai ter muito peso e pedaços menores. Então, muda um pouquinho a densidade e a forma do carvão. Mas a qualidade, em si, do carvão é excelente da raiz. De uma forma geral, logicamente que existem exceções à regra. Então, eu vou ter uma densidade do granel maior, eu vou ter uma granulometria grego, pedaços menores, menores do carvão. Ele pode ter alguma contaminação com cisas e minerais, que a raiz está debaixo da terra, vem terra. Então, você vai fazer o carvão, vai ter um pouco de cinza naquele material, tá? Mas se você peneirar, você vai conseguir limpar grande parte dessa sujeira. Você vai ter uma resistência maior. Geralmente, a raiz é mais densa do que a madeira, porque ela está sob pressão de solo. Então, tende a densidade maior e automaticamente o material se torna mais denso. E tende a ter, tá, gente, um teor de carbono fixo menor. Em alguns estudos eu levantei isso, em outros não. Mas, na maioria, eu tenho um teor de carbono fixo menor, que você contorna isso, carbonizando por um tempo um pouquinho maior. Vamos agora às sete dicas, tá, gente? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, porque esse assunto é muito importante. A primeira dica é o seguinte, se você tem área de plantios, de florestas plantadas e quer retirar as raízes, a primeira dica é que você tem que tirar, tem que ter um baixo custo de arrancamento. Tem algumas máquinas no mercado que tiram essas raízes. Tem umas que entram na linha, umas que são umas garras, como a segunda que você está vendo. Eu posso tirar com escavadeira, eu posso tirar com uma lâmina KG ou com um trator de esteira. Você tem que verificar qual que é o custo fora dessa máquina e o custo de arrancamento, porque esse custo é um custo elevado e você precisa considerá-lo na sua composição da formação do seu preço final do carvão. Mas antes, você gasta dinheiro arrancando do que simplesmente deixar apodrecer ou colocar fogo neste material. Vamos agora à dica número dois. Segundo, olha, observem aí essa raiz. A segunda dica, gente, é você traçar para diminuir o volume. Você viu que é tudo engaiolado, tudo misturado. Então, você tem que pegar uma motosserra ou uma outra forma de traçamento da madeira e retirando, olha aqui em vermelho, tá, gente? Todas essas arestas, corta aqui e tenta organizar peças menores, peças maiores. Então, você vai traçar essa raiz para diminuir o volume para que você possa transportar esse material mais barato e possa fazer uma carga melhor no forno. Então, é traçar a raiz para poder transportar, encher melhor o seu forno. É a segunda dica de sete, tá? Vamos agora, então, para a terceira dica. Terceira dica, gente, é o enchimento do forno. Observem a fotinha que eu coloquei aí uns quadradinhos brancos aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho uns quadrados grossos, maiores em cima e menor. O que é que você vai fazer? Você vai pegar as peças menores de raiz num forno rabo quente. Pode fazer isso no forno retangular também. Você vai colocar no piso peças mais finas, vai para o piso do forno, e peças mais grossas vai para a parte superior do forno. Por quê? Porque a carbonização sempre acontece de cima para baixo. Sempre de cima para baixo. Ou seja, cozinha a primeira parte de cima, então você vai colocar o material mais grosso, mais úmido, na parte superior do forno. Quero aproveitar aqui, gente, ó, e fazer um agradecimento especial ao José Augusto, produtor de Candeias, que trouxe essa dúvida. Esse vídeo é uma homenagem a ele a todos os produtores de raízes. José Augusto, você aqui é de Candeias, Minas Gerais, e todos os produtores de carvão, um grande abraço para você aí. Aproveitar também, que eu estou agradecendo aqui, se você quer se tornar um expert de carvão, aprender tudo sobre você produz carvão, ou pretende produzir, eu recomendo que você adquira o treinamento online Academia do Carvão, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E como eu estou sendo muito procurado sobre carvão, eu estou colocando também neste mesmo link a sensoria remota. Se você tem uma dúvida específica de carvão, eu posso lhe assessorar remotamente, tirando suas dúvidas, para que você possa aumentar a sua produção de carvão e ganhar dinheiro com isso, ok? Então, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Mas vamos voltar agora às nossas quatro últimas dicas sobre carvão. Vamos lá. Condução da carbonização. Você vai ter que dominar a questão da condução da carbonização. A carbonização, você vai de cima para baixo. Geralmente, é muito denso o material de raiz. Então, eu vou ter um volume de fumaça muito grande. Você vai precisar, provavelmente, abrir um pouco mais as chaminés, deixar que o material, que a fumaça saia de forma mais intensa. Tem muitas aulas que eu tenho aqui na Academia do Carvão que te ensinam a fazer isso. Então, você vai seguir o passo a passo, vai utilizar a técnica ótima de carbonização para que você realmente faça bastante carbon desse material. Então, muito do que eu ensino para madeira serve para raiz também, só que existem algumas nuances que você precisa realmente aprender. Então, vamos lá. Vamos. Dica 5. A dica 5 é utilizar a técnica ótima de carbonização, de seguir uma sequência. Se for um forno retangular, a forma sequenciada, vai ter só um vídeo sobre isso explicando aqui na Academia do Carvão. Tem no curso, no treinamento online da Academia do Carvão, em que você vai fazendo isso de forma sequenciada e utiliza alguns instrumentos para que você aumente muito o rendimento de produção de carbonos vegetais. Então, você tem que ter técnico, não é simplesmente colocar no forno, deixar soltar fumaça, porque você vai perder dinheiro. Estou te ensinando aqui a ganhar dinheiro com carbonos vegetais. Dica 6 de 7, tá, gente? Deixa eu voltar aqui. Essa aqui é muito importante. A dica 6 de 7, venda por peso. O carvão de raiz tende a ser naturalmente mais pesado e também o granel dele. Ele é menor, então, um metro de carvão de raiz vai ser 10, 20, 30% mais pesado do que um metro de carvão da sua madeira original. E se você vender por metro, você provavelmente vai perder dinheiro com isso. Mas se você vender por tonelada, você irá ganhar mais dinheiro com isso. Pode ser que a lógica mude, vai depender da sua combinação com o seu cliente. Mas procure vender o seu material de carvão de raiz por tonelada e não por volume, não por metro, porque o seu material em si é muito pesado. Agora vamos à dica de ouro para que você possa trabalhar com esse material. bom, se você tem raiz ou plantiu velho ou adquiriu ou está desmatando a área, comece agora a avaliar a oportunidade. É uma grande chance de você ganhar dinheiro com esse material. Te dei muitas dicas aqui, tem todo o material, todo o treinamento online para que você possa aprender aqui e espero que você realmente ganhe dinheiro produzindo carvão com raiz. Sucesso nos seus projetos de carvão. Fiquem com Deus e eu te vejo no próximo vídeo. Até breve. E tchau.